O Congresso Nacional analisa nesta terça-feira o veto presidencial ao projeto de lei que autoriza o reajuste de até 78,56% nos salários dos servidores do Poder Judiciário. O Ministério do Planejamento estima que caso o veto seja derrubado, o impacto desse reajuste em quatro anos será de mais de 25 bilhões de reais. Em nota, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que este custo é incompatível com a estabilidade fiscal e com o atual esforço do governo para equilibrar as contas públicas.